Vestidinhos, conjuntinhos, vestido longo, 50 reais. Também tamanho único, né? Tamanho único também, né? Qualquer um aqui, 50 reais. Olha o tecido, que lindo! Tem textura, manga bem fofa, bem fofa com elástico. Muitas cores. Esse conjunto é o shortinho. E a blusinha. Olha o vestido, 50 reais. As costas de fora. Muitas cores. E tem esse modelinho também, com shortinho. E tudo com muitas cores. E qualquer um, 50 reais. Olha o que é, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Estou no piso do meio, aqui eles falam piso superior, eles chamam o piso do meio de piso superior, porque tem o de cima onde tem a recepção, onde sai para as ruas e tem o subsolo. Aqui no Family. Beijos!